Mãezinha querida, fique ao meu lado, segurando minhas mãos, como você sempre faz quando eu não souber qual caminho seguir. Mãezinha querida, limpa o suor da minha face quando eu, quando eu cansada de tanto trabalhar, estivesse em forças para continuar. Mãezinha querida, canta para mim aquela canção que você cantava quando eu era bebê, antes de dormir, e me acalmava. Mãezinha querida, fique ao meu lado quando eu estiver com medo do escuro. Mãezinha querida, deixe-me descansar no seu colo confortável, quando meus pés estiverem doendo de tanto eu andar pelos longos caminhos da estrada. Mãezinha querida, abraça-me com seus braços quentes e fortes, quando na manhã nublada eu tiver preguiça de me levantar. Mãezinha querida, me dê uma palavra amiga, um consolo, um conselho, quando eu precisar de um bálsamo para acreditar e seguir em frente diante de tanta incerteza. Mãezinha querida, eu quero o seu colo no embalo da rede, para que eu adormeça com toda a certeza de que o mundo ainda será belo quando eu acordar. Mãezinha querida, saiba do fundo do meu coração, que é o seu amor imenso, que todos os dias me faz acreditar que o mundo sempre há de ser melhor. Por isso, hoje eu digo, com os pulmões cheios de ar, mãezinha querida, eu te amo. Mãezinha querida, eu te amo.